Ela foi até a casa dela e lá vocês vão ser abrigos. Isso era Deus trabalhando na causa. Louvado seja Deus. Quando eles chegaram na cidade, a rei da glória desceria de um soldado tudo agitado. A cidade estava cercada de soldado, uma agitação tremenda e o rei ali mandou que eles fossem atrás desse espia para os matarem. E aquele espia ali, chegando na casa de Rá, ela faz gol, leva eles lá pra cima e põe eles ali, quando os soldados chegam na casa dela e procuram por aqueles homens que ela mente. Ela fala que eles tiveram animais, não, nunca mais. Ela tem uma atitude de fé. Ela confiou no Deus e nos herdeu. Ela não era. A minha velha era uma mulher estrangeira. Só de ouvir falar o feito do Senhor. Ela confiou nesse Deus lindo, maravilhoso. Deus foi perdido, irmão. Não adianta você dizer que acredita em Deus e quando vem em solta, você não acredita. O verbo sobra, você está lá fora. O verbo, o negócio aperta, você pula fora. O barco balança, você pula fora. O que é isso, irmão? O que não é essa? O que é a gratidão a Deus? O que é essa? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.